beleza galera eu vim hoje fazer um convite pra vocês no dia 12 de maio das 17 horas até as 21 horas estaremos fazendo um evento aqui na r golden que é um workshop de polimento uma parceria da r golden com a lincoln permitindo que você que já é da área de polimento já tem um conhecimento já é profissional amplie suas possibilidades né o nelson é um cara que tem um conhecimento gigante no mundo do polimento tanto do conhecimento técnico na fabricação de produtos quanto no desenvolvimento do trabalho e ele vai estar aqui fazendo demonstrações pessoalmente permitindo que você tire suas dúvidas vamos ter também um espaço reservado para que as pessoas com bancadas é para que as pessoas possam praticar e conhecer um pouco dessa dessa atividade vamos estar falando um pouco também porque tem várias alíquota uma linha de produtos gigante né tem produtos de polimento e produtos estética também então nós vamos estar fazendo uma apresentação de todos esses produtos é polimento com a com a politriz rotativa o alimento com a rota orbital vitrificação cristalização selantes então é oportunidade que você tem de ampliar seus conhecimentos então eu aguardo vocês aí no dia 12 de maio das 17h às 21h qual é o local no prédio novo da r golden na área de no centro técnico né que é o nosso centro de treinamento prático a na que fica situado na avenida vila emma no número 4632 beleza pessoal grande abraço aguardo vocês até o dia 12 de maio E aí